Vamos falar do tempo aqui no Brasil, porque o fim de semana foi sim de chuva em grande parte do país, principalmente aqui no Sudeste, também no Centro-Oeste, mas aquele temporal horroroso, previsto, assustador, aqui para São Paulo acabou não acontecendo, acabou não se confirmando. Marco Antônio Mendes já chega aqui. Marco, boa noite. Ainda bem, né, Marco, que não aconteceu aquilo, era importante a gente, inclusive, estar preparado, eu saí catando tudo de varanda, marrando as almofadas, tudo, mas havia um risco de pessoas se machucarem e tantas coisas horrorosas. O que a gente pode esperar, então, a partir de agora? Boa noite para você, boa noite para você também. No fim, foi até bom que esses temporais acabaram não acontecendo, né, aqui em São Paulo muita gente ainda traumatizada desde aquela outra vez, né, mas é importante a gente lembrar que sim, choveu, choveu bastante em algumas regiões, em algumas cidades, choveu até mais do que o esperado para todo mês de outubro. E aí você lembra, né, gente, a gente vinha fazendo aquele monitoramento, a chegada da frente fria, né, na semana passada, havia, como a Thaís falou, essa possibilidade, né, de temporais intensos, mas na própria sexta-feira mesmo, essa previsão começou a mudar um pouquinho. O que foi que aconteceu, então? Vamos dar uma olhada nas imagens de satélite que a gente tem aqui, essas imagens de satélite são da própria sexta-feira mesmo, sexta-feira à tarde. Veja que já tinha, então, muitas nuvens sobre o sul, sudeste, centro-oeste, ó, aqui a gente tem Campo Grande, São Paulo, Curitiba, aqui, só para a gente poder se localizar, né, e aí no interior, onde estavam previstos ali os ventos mais fortes, essa umidade, ela foi aumentando ainda logo no começo do dia e a temperatura máxima também, ela não chegou nem aos 30 graus. E isso, então, diminuiu aquele choque térmico, minimizando, então, os efeitos desses temporais. E aí teve também uma outra situação, a frente fria que estava prevista, viu, ela estava circulando basicamente muito aqui no oceano, bem distante da costa, bem distante do continente, o que acabou influenciando pouco também em todas essas condições do tempo. Só que, assim mesmo, o fim de semana foi chuvoso nessas regiões, algumas cidades chegaram a ter volumes até bem elevados desde sexta-feira, chuva que, inclusive, chegou bem perto, até ultrapassou a média esperada para todo mês de outubro. É o caso dessas cidades que a gente vê aqui, Itajubá e Minas Gerais, choveu 153 milímetros, sendo que a média esperada para todo mês de outubro é de 118 milímetros. Magaratiba, no Rio de Janeiro, também choveu 141 milímetros, sendo que a média é de 129. Aí também, Jales, em São Paulo, choveu bastante, quase batendo ali a média. Goiânia, também, muita chuva. Ao longo do fim de semana, a chuva chegou a provocar alguns transtornos, mas, assim, sem grandes problemas. Agora, independente se a chuva veio menos forte do que o previsto, os alertas foram todos dados, estava todo mundo, né, Thaís, avisado, e a prevenção acaba sendo a melhor alternativa diante de uma previsão como essa. Claro, não, e é um aprendizado da gente também, né, do poder público, da defesa civil e do cidadão, conseguir minimamente se preparar. Agora, o que a gente pode esperar para amanhã, terça-feira, Marco? Para amanhã, assim, ó, primavera total, né? Então, a gente vai ter calor, a gente vai ter chuvas isoladas, previsão de temporal em várias regiões. Isso é basicamente isso. Em algumas regiões do país, ali, principalmente o centro-oeste do Brasil, tem chance, então, de temporais. São aqueles temporais que acontecem ali no meio, no finzinho da tarde. Então, atenção para essa faixa que você vê aqui em laranja no mapa, desde o Triângulo Mineiro até o sudeste também do Pará. Essas chuvas podem vir fortes e até acompanhadas de ventos com rajadas de até 100 km por hora. Também tem chance de chuva forte em toda essa área que a gente vê aqui em amarelo do nosso mapa. Em algumas capitais, a chuva vem depois daquele dia bem quente. É o caso de Goiânia, que amanhã tem previsão de temperatura máxima de 29 graus. Brasília e Manaus têm previsão de 28. Já Rio Branco, extremamente quente, podendo alcançar aqui amanhã os 36 graus. Nessas cidades, o calor da tarde vai se juntar ali com a umidade e isso vai acabar sendo o combustível para os temporais que podem vir a acontecer. Previsão de pancadas isoladas ao longo do dia nessa área que a gente vê em verde um pouquinho mais claro no mapa também. Inclusive, na região metropolitana de Curitiba e também no interior de São Paulo. Agora, em grande parte do litoral do Nordeste, o tempo fica bem ensolarado, sem chance de chuva. Isso porque tem uma massa de ar seco que está influenciando toda essa região e deve permanecer assim praticamente a semana toda. Temperaturazinha e elevação amanhã em Porto Alegre, que pode chegar aos 31 graus. Florianópolis com máxima prevista de 26. São Paulo podendo alcançar amanhã os 29 graus e o Rio de Janeiro, 31. Com exceção de Florianópolis, nenhuma dessas cidades aqui tem previsão de chuva. Mas como vai estar quente, a umidade pode subir, tem aquela chance de pancadas isoladas em algum outro ponto da cidade, Thais. E para o final de semana, tem alguma previsão aí mais assombrosa chegando, Marco? Thais, a gente precisa ficar muito atento com a formação de um ciclone extratropical. Os meteorologistas estão fazendo essa avaliação dia após dia, porque há possibilidade desse ciclone vir forte, inclusive com rajadas de vento, inclusive chuva. E esse ciclone, gente, é importante lembrar, ele ainda é uma previsão. Ele deve se formar ali entre a Argentina e Uruguai e deve, inclusive, intensificar as chuvas no sul e no sudeste. Mas isso ainda mais lá para o fim da semana. Bom, em resumo, a nossa semana vai ser mais ou menos assim. Poucas chuvas estão sendo previstas para a região sul do país. Devem cair algumas pancadas isoladas só. E aí praticamente não vai chover também no litoral do nordeste. O tempo seco e quente vai continuar predominando. Já no sudeste e no centro-oeste, o que a gente vai ver vai ser as chuvas, que elas vão continuar se espalhando ainda por todas essas regiões. Tem chance dessa chuva, inclusive, chegar a lugares em que até hoje não choveu. E isso, então, está sendo esperado para poder melhorar aquela situação da estiagem. E aí na quinta-feira, então, a gente vai ver essa possível formação desse ciclone extra-tropical que eu falei. O que é importante a gente ficar atento? Dependendo de como o ciclone for avançando, tem chance de chuvas e ventos muito fortes entre a costa do sul e também do sudeste. Mas a gente vai monitorando durante a semana. E aí, por fim, as temperaturas vão ficar dentro do padrão da primavera, dessa época do ano. Um calor, assim, nada muito excepcional, muito diferente do que a gente está vivenciando nessas últimas semanas. Mas, Thaís, vamos continuar monitorando a formação desse ciclone com possibilidade de chuva forte e vento ali entre quinta e sexta-feira. Ótimo, a gente vai acompanhando até lá. Agora, a imagem do país já mudou, especialmente nas áreas secas, né, Marco? Onde já está tudo mais verdinho. Brasília já tem graninha verde. Inclusive, a umidade do solo já está melhor. Essa informação a gente vai trazer amanhã, Thaís, porque já é um cenário totalmente diferente do que a gente estava vendo três semanas atrás. Ótimo, obrigada. Marco, boa noite para você. Até mais, boa noite.